E aí, pessoal, tudo bem? O estoque da Galáxia Pabelaria finalmente está praticamente pronto e hoje eu farei um tour com vocês, então já deixem o like e vamos lá! Vocês se lembram como que estava esse espaço no último vídeo? Olha só a diferença! Claro que ainda tem muito o que fazer, mas está praticamente pronto. Não tinha mesa, agora tem essa mesinha aqui para embalar os pedidos. Está faltando a persiana ainda, a cadeira que está prestes a chegar, ignorem aquele lixinho ali que eu vou jogar fora. Aí tem umas tranqueirinhas aqui, aqui tem umas coisinhas de embalagem. Ainda vou dar uma organizada melhor aqui também, né? E aqui ficam as prateleiras. Essas aqui estão vazias para chegar produtinhos novos. Gente, vocês precisam me ajudar a escolher qual será a próxima marca da Galáxia Pabelaria. A novidade, por enquanto, é a Studges, olha só, que veio da Scolar Office. De novidade também vai chegar bastante Caderno Inteligente, lançamentos e também vai chegar Carimbinho, que foram as comprinhas que eu fiz na Scolar Office, né? Ainda não chegaram. O Studges foi a única marca que eu consegui trazer no dia mesmo. Então é isso, fazer um tourzinho aqui. Nessa parte tem esses carimbinhos super fofos, só que essa parte eu ainda vou aumentar para colocar os carimbos novos, né? Então tem isso, mas em breve terá bem mais. Em cima das prateleiras eu deixei algumas embalagens, outras já montadas para eu saber o tamanho da caixa. Preciso comprar mais porque eu estou com pouca caixa. Essa aqui até que tem bastante, né? Eu uso bastante saquinho também porque eu vendo mais pela Shopee do que pelo site. E pela Shopee são compras pequenininhas, então normalmente vai no saquinho mesmo. As caixinhas são para compras maiores. E se vocês fizerem as comprinhas pelo site, tem o cupom de 10% de desconto, que é CAT10. Vou deixar na descrição, tá bom? Então nessa primeira parte aqui eu deixei os produtos da Molin, ó. O meu pai fez esses negocinhos aqui para mim manualmente, para eu pendurar. Ficou bem legal porque a prateleira normal ela vem sem, ó. Vem só assim. E por falar nisso, algumas prateleiras ainda precisam fazer também. Aí embaixo fica assim. Aqui nessa caixinha organizadora eu deixei uns itens mais soltos assim. Cola em fita. Amo demais, gente. Aí eu usei esses negocinhos para organizar também. Por enquanto eu tenho bastante espaço. Eu não fiz nada assim para economizar tanto espaço porque não precisa, né? Mas quando precisar, aí eu faço uma organização que ocupe menos espaço. No momento eu organizei mesmo só para ficar bonitinho. Essa parte é BRW. Que são materiais bons, bonitos e baratos. Gente, sério. Os produtos da BRW tem uma coisa mais fofa, que é outro preço é muito bom. Vou dar um exemplo. Esse kit de caneta, pensa, é caneta fine liner. De ótima qualidade, 0.4. Que vem em 6 unidades. E custa, tipo, 15 reais. É muito barato. Isso com cupom de desconto, né? Sem cupom de desconto, acho que está 16 ou 17. Uma coisa assim. Esse kitzinho aqui parece maquiagem, mas é tipo post-it. É muito legal para enfeitar, para fazer título. Almofadinha para carimbo. Washt tape que brilha no escuro de galáxia. Essas aqui venderam bastante, agora só tem essas. Gente, sério, fica muito bonito brilhando no escuro. Mas, para brilhar bem no escuro, tem que deixar pegando luz antes. Não adianta ficar assim na caixinha guardada, apagar a luz e querer que brilhe. Aí, essa parte aqui tem a new pen. Tem kit Hubble, que é o kit para fazer sua própria brush pen. É super legal. Fine liner. Blender. Nossa, esse marca-texto é muito legal, porque é um marca-texto que você mistura as cores. O marca-texto Blender. É o marca-texto preferido da vida. Muito legal. Aí, aqui tem algumas zebras. Tem a Nano, que é muito boa. Brush pen Nano com a ponta bem pequenininha. Acho que vocês conhecem. Aqui tem Brush, Hashir, marca-texto. Marca-texto com a ponta diferente. O nem Y. Faz vários traços diferentes. Esse kit Be Bold é muito legal, gente. É muito cheiroso. E vem com o marca-texto Blender. Eu tenho um kit desse. Aqui tem o Steadler. Gente, eu sou apaixonada por essas canetas, sério. Eu acho que são as melhores canetas de ponta fina que existem na face da Terra. Aí, aqui tem mais umas coisinhas da Steadler. Um monte de caneta. Esses marca-textos são perfeitos. Um dos preferidos da minha vida também. Aí, aqui tem a parte da Certique. Certique, tipo, dá pra comprar Stabilo, Cis, Eagle, várias marcas, sabe? Então, é tudo junto, misturado. Esse corretivo em fita é muito bom. Ele é de clique. Não tem tampa. É tipo uma caneta mesmo. Aí, você não precisa se preocupar em perder a tampa. É maravilhoso. Pra quem é meio desastrado que nem eu, né? Ah, aqui tem umas coisinhas da Stabilo. Tem Brush. Puxite. Macarrão. Bem bonitinho. Essas borrachinhas são maravilhosas. Eu amo. Cis Spirro. Todo mundo ama. Aqui. Preciso repor aqui que tem pouca coisa. Aqui eu não vou mostrar com muitos detalhes, porque são os itens que eu faço kit surpresa. Então, não vou dar tanto spoiler assim, né? Aqui eu deixo o refil, caderno inteligente e capa de caderno inteligente. Ainda vai chegar mais coisa. Tem pouca coisa, ó. Só que vai chegar mais. Acho que dentro de uns 15 dias chegarão as novidades. Eu tô bem ansiosa. Aqui tem alguns cadernos. Como vocês estão vendo, tem, tipo, pouquíssimo caderno. Tem dois do médio, três do grande e um do G+. E esse aqui tem linhas brancas. Então, tipo, tem realmente pouquíssimo caderno inteligente. Aqui tem a Rebo Stencil. Aqui tem várias forminhas pra fazer e enfeitar. Fica super legal. E aqui, caderno Estudies. Tem o Planner 2024. Esse aqui eu já peguei um pra mim, gente. Ele é incrível, sério. Eu amei demais. Sim, estão um pouco adiantadas? Estão. Mas eu não resisti porque eu amei esse Planner. Aqui tem os cadernos das profissões. Esse aqui é de programação, engenharia. E esse aqui é de direito. Só que, assim, mesmo que não tenha a profissão em engenharia, eu morro de vontade de pegar esse caderno, gente. Porque olha que lindo. Eu gosto muito do tema de galáxia, constelação, planeta, foguete. Tudo que tá relacionado a esse mundo, a esse universo. Então, tipo, eu amei esse caderno. Eu só não pego porque eu já tô cheia de caderno. Não tem nem onde usar. Mas olha que coisa mais linda. Nossa, dá muita vontade de pegar um desse. Aí aqui tem os bloquinhos. Esses aqui são um to do. E aqui são bloquinhos adesivos. Tem três tipos diferentes. É que não dá pra mostrar por dentro agora. Mas eu até peguei um desse pra mim. É muito legal também. Também queria pegar um to do desse. Mas não dá pra pegar tudo, gente. Senão eu vou me falir. Aí aqui tem essa partezinha com um monte de mini fichário, que é a coisinha mais fofa. Aí aqui tem marca-teço de cactos. Tem alguns adesivos. Tem aquela caneta que flutua na água. Assim, você desenha na colher, coloca no pote de água e o desenho fica flutuando. Eu testei e funciona. É super legal. Tem carimbo de rolinho, pochete transparente, algumas washtapes. Organizador de cupcake. É muito bonitinho. Aí aqui chegamos na parte da Tilibra. E eu parei de gravar sem querer. Voltando aqui pra Tilibra, tem alguns estojos. Só tem isso de estojo, gente. Olha. Só tem isso de estojo, aqueles ali. E esses aqui. Por quê? Porque normalmente eu pego mais estojo pro Volta às Aulas no meio do ano. Quase ninguém compra estojo. Aí tem fitas decorativas. São muito fofinhas. Tem um kit de lápis de cor. Cola transparente colorida. Tem essas cadernetinhas aqui super bonitinhas. Tem que ter coisa de galáxia aqui, né, gente? No nome Galáxia é papelaria. Tem que ter coisa nessa temática. Borrachinha de galáxia. Tem lapiseira de cactus. Essas borrachinhas de bichinhos super fofinhas. Mais mini estilete. Tem o mini estilete que é a coisa mais fofa, gente. Pata de gato. E esse marca-texto que apaga é o último kit, hein? E esse kit é a coisa mais linda, sério. Aí aqui tem algumas coisas da Tilibra. É tudo Tilibra aqui, Dor. Tem algumas coisas de Tilibra, né? Tem refil. Tem o Tilibra médio e o Tilibra grande. Todos de uma matéria, de dez matérias. Voaram. Tem fichário ou caderno cartonado com lombo. Enfim, cada um chama como preferir. Tem caderno argolado sem lombo, que é esse aqui. Caderno de dez matérias. Gente, Tilibra vende muito bem. Eu peguei vários cadernos e, tipo, sobrou pouco, sabe? Tem um caderno desse aqui de borboleta, esse aqui é de dez matérias. Tem um desse da NASA. Esses todos são de dez matérias. Então, tipo, tem esses dois da NASA e esse de borboleta. E de uma matéria. Tem esses dois da NASA e um do Now United. E esse aqui é a coleção antiga. Eu acho que ele tem mais de um ano que está aqui. Mas está aqui, né? Para quem quiser. Mas eu sou apaixonada por esses da NASA. Aqui tem papel pardo para a embalagem. Papel bolho, ou plástico bolho. E é isso, gente. Esse foi o tour. Quando tiverem mais novidades, eu vou mostrar para vocês. Abrindo caixa, organizando tudo. Então, foi isso. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam o like. Não esqueçam de usar o cupom CAT10 para ter 10% de desconto em compras no site. Não vale na Shopee, tá, gente? Só no site. Então, foi isso. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.